Estávamos em operação no local e abordamos o veículo para conferência de documentação, tanto do condutor quanto do veículo e demais crimes que porventura poderiam estar acontecendo. Durante a abordagem percebemos sinais notórios de gestão de bebida alcoólica e o convidamos a fazer o teste de etilômetro, sendo aceito prontamente que o resultado obtido foi de crime de trânsito. Devido a isso ele foi preso e conduzido à delegacia. Veículo quatro rodas? Veículo quatro rodas. E aquele negócio, Sargento Marias, a gente observa pelo visual se tratar de um cidadão de bem, um cara tranquilo, porém a lei existe e ela existe para ser cumprida. Positivo é para todos e não podemos beber e dirigir. E ele já era reincidente ou não? Negativo, nunca tinha sido preso por nenhum outro motivo também, inclusive. Quando abordado e dito para ele que o resultado teria caracterizado o crime de trânsito, ele chegou a comentar alguma coisa? Ele comentou que havia bebido na data de ontem, mas foi compreensível e tudo tranquilo durante a ocorrência. É até oportuno essa colocação, né? Porque às vezes as pessoas bebem, chegam em casa, tomam banho, deitam, dormem sono e acordam zero bala na ótica deles. Mas na realidade o organismo tem ainda aquele conteúdo e quando é utilizado o etilômetro acusa. Essa questão a gente não pode precisar, não pode falar, que isso varia de organismo, varia de bebida que foi consumida. Então assim, não tem como falar. Fato é, o etilômetro é um equipamento aferido pelo invento e o valor que ele aferiu ali na hora do teste é um valor exato e realmente há aquela concentração de álcool no organismo da pessoa que foi feito o teste. E no caso desse cidadão, qual foi o valor que deu lá? 0,47 miligramas. É, até 33, a advertência apenas, né? Administrativa, né? Isso, apenas infração, apenas infração de trânsito. Se passar de 0,33, além da infração de trânsito, há o crime de embriaguez. Aí há a condução do condutor. E a orientação da Polícia Rodoviária Estadual é de que se estiver dirigindo não beba, se beber não dirija. Até porque, né, Sargento Menezes, se não houver nenhum tipo de acidente, e se for flagrado, acontece isso que aconteceu, né? Fica uma coisa salgada, né? É, a ideia principal é isso. É salvar vidas, evitar que aconteçam essas tragédias que a gente vê. E, infelizmente, uma hora pode acontecer com quem faz uso de bebida e dirige, né? Graças a Deus, nesse caso, não houve o sinistro. Conseguimos fazer a abordagem sem que houvesse esse sinistro, né? Mas a recomendação é, compra a lei, não beba se for dirigir, e se for dirigir, não beba.